Olá, muito bom dia, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um momento de oração, sejam bem-vindos neste sábado abençoado 16 de novembro de 2019, que bom, obrigado meu Deus por mais um dia de vida, você também tem essa gratidão no coração, eu tenho, louvado seja o nosso Deus, sejam bem-vindos meus irmãos, minhas irmãs, que benção, e hoje eu quero refletir na palavra de Deus com vocês, sobre o hoje e a eternidade, vamos pensar um pouquinho das coisas que acontecem aqui nessa terra, mas também perceber que nós já estamos na eternidade, sejam bem-vindos, meus bem-vindos, meu bem-vindo a todos, e fique até o final desse vídeo, que nós vamos orar depois da leitura da Bíblia e da reflexão, e também você que é novo aqui conosco, venha fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal, e você que já faz parte da nossa família, querido amigo, querido irmão, eu tenho percebido que o YouTube tem notificado muito poucas pessoas dos novos vídeos, mas é porque talvez você não tenha acionado o sininho para o YouTube te notificar, você até é inscrito, mas não acionou o sininho, dá uma olhada se o sininho seu está acionado, para que o YouTube possa te notificar, tá bom? Vai ser uma benção. Bom, estamos na eternidade, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim, E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo, ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. As vezes é normal fazermos questionamentos, nós somos humanos, e a nossa vida, ela tem acontecimentos diários, o nosso cotidiano, ele é cheio de eventos, eventos bons, eventos ruins, uma felicidade, uma alegria, um desacordo aqui, uma frustração ali, e é comum esse questionamento. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós saímos deste âmbito humano apenas, e passamos a ver a vida do ponto de vista de Deus, e isso faz toda a diferença. Por quê? Porque Deus é eterno, é atemporal. Quando Ele olha para a nossa linha do tempo, e Ele enxerga a gente aqui nos 70, 80 anos, 100 anos, que Ele vai nos dar para viver, Ele tem o controle de tudo isso, Ele sabe de tudo. Então, como diz o texto, Deus tem o seu tempo apropriado, né? Deus, o tempo apropriado para todas as coisas. Ou seja, Deus consegue olhar a linha do tempo, consegue ver. E nós que somos cristãos, nós precisamos nos conscientizar, nós precisamos lembrar diariamente que nós estamos na terra sim, estamos vivendo aqui sim, mas nós somos do céu. A nossa vida, ela não acaba quando nós morrermos, quando o corpo for lançado ao pó, na sepultura, como diz a Bíblia, o que veio do pó volta ao pó. Não, nós viveremos eternamente na presença de Deus. E este fato, essa realidade, deveria mudar a nossa forma de encarar o nosso dia a dia. Então, aquelas coisas boas que nos acontecem no dia, elas não chegam nem aos pés daquelas que Deus tem preparado para nós na eternidade, conforme diz o texto bíblico de Romanos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. E diz também que as coisas ruins que nós vivemos aqui na terra, nós também não devemos supervalorizá-las, mas nós devemos enfrentá-las e seguir adiante, como por exemplo a perda de um ente querido, uma enfermidade, um desemprego, uma separação, uma traição, coisas assim que acontecem que são ruins. Porque a Bíblia diz que essas coisas momentâneas, elas deveriam nos preparar, nos fortalecer, deveriam alicerçar ainda mais a nossa fé no Deus que nós servimos. E que a gente não fique prostrado, mas que a gente levante e vá adiante. Então o que nós temos que prestar atenção é nesse sentido. Nem aquilo que é tão bom nessa terra se compara ao que nós viveremos lá, porque lá é poderoso, é maravilhoso. E nem aquilo que é ruim, que nós vivemos aqui, não quer dizer que Deus não está no controle. E se de alguma forma Ele permitiu, há algum ensinamento de Deus para você nisso daí. E é para você exercitar a sua resiliência, a sua capacidade de enfrentar isso e seguir adiante. Pois Deus é com você, Ele não te abandona no meio do problema. Ele está com você. Então nós, aceitando, olhando para esta realidade da palavra de Deus, de eternidade, da nossa salvação em Cristo, nós os cristãos, nós deveríamos aceitar melhor a nossa vida, vivermos felizes e também ter paz no coração, sabendo que amanhã ou depois estaremos com o nosso Deus para todos sempre. A eternidade começou já. Nós já estamos na eternidade. Então as ações que nós fazemos aqui nessa terra, elas projetam a nossa vida para a eternidade. Sejam elas ruins ou sejam positivas. Por isso, nós cristãos, devemos a cada dia viver um dia melhor do que o dia anterior, ser melhor do que você no dia de ontem, hoje você ser melhor do que você ontem. Não é ser melhor que o amigo, não, ser melhor que você mesmo. Todo dia nós temos a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero, e você também quer fazer a diferença na vida das pessoas. Eu todo dia estou aqui com uma mensagem, porque eu creio que essa é a minha missão, e eu tenho uma paixão tremenda por anunciar a vida abundante que há em Cristo Jesus. E, gente, a minha vida não é sombra e água fresca, não. É de luta, problemas, desafios. Mas até aqui me ajudou o Senhor, e o Senhor me levará adiante. É assim, é uma vida abençoada, porque eu estou com Cristo. Não é fácil, mas é abençoada. É a que eu quero, e eu permanecerei até o fim. Você também? Eu quero orar por você neste momento, e que você se conscientize, que você se aceite melhor, que você aceite a sua vida, que você viva um sábado feliz, porque você está vivo, e Deus te ama. Amém? E fique até o final desse vídeo. Eu, no final ali, eu vou colocar uma indicação de um outro vídeo, e você também observe essa questão que eu comentei, se você já é inscrito no canal, se você já acionou o sininho. Gente, não vamos perder tempo, vamos fazer valer aquilo que Deus tem investido na nossa vida. Grande Deus, te louvamos, ó Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Senhor, porque nesse sábado, tantas pessoas estão indo trabalhar. Abençoe o dia a dia de cada um delas, ó meu Senhor. Também, meu Pai, em nome de Jesus. Tantas pessoas deixam os seus pedidos de oração, ó Deus, aqui nos comentários, dos vídeos do canal Vida Abundante. Senhor, eu respondo cada um deles, e eu desejo do fundo do meu coração, que cada um deles seja respondido, não só por mim, para a pessoa, dando uma orientação, mas respondido de forma definitiva, pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo a resposta, a solução, do nosso Deus, para este seu pedido, para isso que você coloca aqui nos comentários. Eu creio em nome de Jesus, não desista, vá em frente, meu irmão, minha irmã, porque é uma batalha, é uma guerra, mas o nosso general está à frente, ele é vencedor, ele já venceu, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo, e ele anda conosco no dia a dia, ele vem na nossa necessidade, assim como um dia, ele foi na necessidade da mulher, samaritana, lá no poço de Jacó, ele foi à necessidade daquela mulher, e lá na necessidade dela, ele deu a solução. Então, esta noite, esta manhã, em nome de Jesus, eu creio, que o Senhor está indo até você, neste momento, e está indo na sua necessidade, e está levando a resposta, que você precisa. Aleluia, mas você não é um filho ingrato, e nem um filho birrento, antes, você fará tudo o que é da sua parte fazer, e o impossível, o Senhor das nossas vidas, está fazendo neste momento. Ó grande Deus, louvamos o teu nome, Pai, eu apresento os teus filhos e filhas, no teu altar, Senhor. Ó Deus, que eles tenham essa consciência, que eles tenham, ó Deus, essa noção exata, que eles sejam muito convictos, ó Deus, que eles já vivem, a eternidade aqui, e que as coisas boas, serão comemoradas sim, mas elas não se comparam, ao que o Senhor tem para nós, e que as coisas ruins, pode até sim, nos chatear, nos deixar para baixo, mas Senhor, o Senhor está conosco, para nos dar a vitória, e a palavra diz, que aí no céu, nem choro haverá, porque o Senhor enxugará, dos olhos, de todos aqueles, todas as lágrimas que houver, ó grande Deus, eu profetizo na vida, deste irmão, desta irmã, um sábado de vitória, em nome de Jesus, amém, amém, meu querido, minha querida, olha, faça agora, seja, a minha propaganda, seja a boca de Deus, agora, espalhe, essa mensagem, para o maior número de pessoas, que você puder, e da sua parte, verifique se está tudo ok, aqui no canal, com a sua inscrição, com a notificação, e vamos juntos, espalhar, a palavra de Deus, pois ela é a verdade, a verdade, que liberta, e coloca a pessoa, no caminho do céu, assim como nós estamos, então, mais pessoas, precisam ser alcançadas, por esta palavra, por esta mensagem, e você é, o instrumento do Senhor, para isto, em nome de Jesus, amém, 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 Deus te abençoe, e um excelente dia, em nome de Jesus, amém, amém. amém. Amém.